Olá, boa tarde, tudo bem? Aqui quem fala é a professora Vanessa do Colégio Grupo. Espero que vocês estejam bem, se cuidando, obedecendo a mamãe e o campai e logo, logo nós retornaremos para a escola, tá bom? Hoje é o nosso primeiro vídeo da nossa aula IAD. Hoje nós vamos falar um pouquinho da matéria de geografia. Vamos fazer uma breve revisão. Vamos falar um pouco sobre a zona rural e a zona urbana. Vamos lá. Quem lembra o que é a zona rural? Vão lembrando aí, pensam. A zona rural, ela também é conhecida como campo. Lá no campo, ela tem uma grande concentração da agricultura e da pecuária também. Lembra daquelas pessoas, os habitantes que eles trabalham na lavoura, eles trabalham na zona rural, tá? Os habitantes do local, muitos deles se deslocam para as grandes cidades em busca do quê? Em busca de melhores oportunidades. Uma dessas oportunidades é o emprego. As suas atividades econômicas, como já ditas, é a agricultura, né? Como plantio e a colheita, né? Dos alimentos que nós vemos no mercado. Quando vocês vão lá com a mamãe, o papai no supermercado. Todo aquele produto é feito lá, buscado na zona rural e trazido para a zona urbana, para as indústrias, para chegar para a nossa casa. Vamos falar então agora um pouquinho das atividades que são realizadas lá na zona rural. Uma das atividades econômicas é a agricultura, com o plantio e a colheita de alimentos, tá? Também nós temos a pecuária. O que é a pecuária? Vocês lembram? É a criação de animais. Que animais são esses? São os gados, boi, uma vaca, um carneiro, tá? Os alunos que moram na zona rural, eles têm dificuldade em se locomover para irem para a escola, né? Uma dessas dificuldades, o que seria? O campo, ele fica um pouco distante da cidade. Então, eles têm que, muitas das vezes, acordar muito cedo para estar chegando na cidade. Tem escolas no campo, na zona rural, sim, mas é numa minoria, é minoria. Então, essas oportunidades que os alunos encontram realmente na cidade. Por isso que muitas das famílias fazem-se deslocamento, de sair do campo para a cidade, em busca de novas oportunidades, tá? Então, agora nós vamos entrar um pouquinho falando sobre a zona urbana, para nós vermos essa diferença entre uma e outra. A zona urbana, ela também é conhecida como cidade. Nós moramos na zona urbana, nós moramos na cidade, né? E aqui na cidade, o que nós podemos ver é a infraestrutura, que são grandes centros, né? De comerciais, de moradias e tem uma concentração maior de indústria. No campo tem indústria? Sim, mas é uma quantidade menor. A gente vê as grandes indústrias nas grandes cidades, realmente. Se a gente sair daqui agora e começar a andar na cidade, a gente vai ver que existem várias empresas, várias indústrias de diversos rancos, né? Também tem bastante centros comerciais. O que são esses centros comerciais? São praças de alimentação, é um shopping, é uma loja de roupa, é uma loja de sapato, né? E as grandes escolas e as grandes faculdades que são localizadas no centro da cidade. E nos bairros também, que faz parte da cidade, né? Mas a zona urbana, ela sofre muito e ela tem hoje em dia grandes desafios. Quais são esses desafios? Um deles é a falta de moradia para todos. Ela, hoje em dia, ela ficou pequena pro grande número de habitantes que existem na cidade. Nós podemos ver através da quantidade de carros e de pessoas dentro de um ônibus. Nós vemos que as ruas, muitas das vezes, elas não comportam essa quantidade, né? Aqui nas grandes cidades. O centro, a gente vai no centro, muitas das vezes a gente não consegue se locomover direito. E o que nós vemos também é a falta de emprego. Como as pessoas, elas estão migrando muito da zona rural para a zona urbana, está tendo uma defasagem muito grande, né? Para se encontrar emprego. Existem as pessoas que saem da zona urbana, da cidade, para trabalhar no campo? Sim, existe. Mas é uma minoria, né? E o que a gente vê também, que está ficando cada vez mais escasso, nós já conversamos muito em sala de aula, é o desmatamento. Se a gente andar pela cidade hoje, até nos bairros, a gente vai ver que falta árvore, está faltando verde. Isso o que faz? Faz o nosso aquecimento, né? Vocês sabem que nós precisamos das árvores, para a gente estar respirando melhor, para ter um oxigênio melhor para nós, né? Sobrevivermos. As indústrias, os automóveis, eles são de grande concentração de poluição. Se vocês vão para grandes cidades, vocês olharem para o céu, vocês vão ver assim que o céu, ele não é mais azul, ele não é mais limpo, né? Ele não é claro. Ele tem uma grande quantidade de fumaça. E o que acontece com isso? Muitas pessoas, elas acabam ficando doentes facilmente com problemas respiratórios, né? Agora, se você vai para uma cidadezinha menor, uma cidade lá do interior, onde a concentração de indústrias é menor, a concentração de automóveis é menor, você vai ver que o céu é mais limpo, a gente vê aquele céu bonito, aquele céu azul. Aqui em Salta, ela é uma cidade do interior, onde nós moramos, mas é uma cidade que está em desenvolvimento, é uma cidade que ela está crescendo em quantidade de habitantes, mas é uma cidade que está ficando muito pequena para essa quantidade. Então, nós olhamos para o céu, um dia esse céu ele vai estar mais claro, um dia esse céu ele vai estar um pouquinho mais escuro. Daí a gente tem as indústrias, e se vocês pararem para olhar nessas indústrias, vocês vão ver como elas estão poluindo a nossa cidade. E através dessa poluição, acaba gerando grandes transtornos para nós, como já foi dito, na parte respiratória, na nossa imunidade, né? Agora, uma coisa que a gente pode deixar bem clara é que é assim, a zona rural, ela não sobrevive sem a zona urbana. E a zona urbana, ela não sobrevive sem a zona rural, né? A gente pode falar assim, aonde que vem aquele arroz gostoso que a mamãe prepara para nós, né? Aquela macarronada que a vovó faz, vem da onde? Vem lá da zona rural. Então, você sai lá da zona rural, vem para a zona urbana, passa nas indústrias, eles são empacotados, enviados para os mercados. Então, aí vocês veem que tem um trajeto, uma logística, que nem nós vimos em sala de aula, Aquele caminhão, aquela transportadora que sai lá da zona rural, trazendo todo o material aqui para a cidade. E quando chega na zona urbana, que é feita essa colheita, que é feita essas embalagens, ficam esses alimentos na onde? Aqui na cidade e também volta a ser revendido para a zona rural, tá? Eu espero que a nossa aula tenha sido proveitosa, né? Nós teremos o nosso plantão de dúvidas lá na escola, tá? Vamos poder nos ver pessoalmente, tá? Não esqueçam de irem de máscara, tá? Vamos tomar cuidado. E qualquer dúvida, anotem aí no caderninho de vocês, tá bom? Pode ser da matéria de geografia, pode ser da matéria de história, português, matemática ou ciências. Agora, a nossa matéria de geografia, ela está quase se encerrando, tá? Em breve, nós estaremos começando a utilizar o nosso caderno 2, do nosso segundo bimestre, tá bom? Eu aguardo ansiosos por vocês, que vocês assistam as videoaulas, que sejam bem proveitosos, tá? E não esqueçam também que nós temos a ferramenta do app Zoom, também ali para tirar as nossas dúvidas, tá bom? Até mais, tchau! Tchau, tchau!